olá pessoal a todos que acompanha o nosso canal aquele grande abraço eu sou Marco Marana esse aqui é o nosso canal mão na massa com Marana e hoje eu tô aqui teve mais um nascimento aqui olha que beleza vou fazer o vídeo mostrando aqui nasceu mais um hoje ontem eu fiz um vídeo que tinha nascido um hoje nasceu outro meu irmãozinho parece até que é o mesmo muito legal hoje nosso tema é um tema até bem polêmico comprar ou arrendar o pasto a gente vai estar falando desse assunto aí mas antes de mais nada gostaria de pedir para vocês o compromisso de se inscrever em nosso canal é um vídeo gratuito as informações que a gente passa aqui são informações extremamente verdadeiras do nosso cotidiano verdadeiras com a nossa verdade com o nosso pensamento é claro que não quero dizer que eu estou certo no que eu faço é só um pensamento da gente e um e a gente está aqui compartilhando a todos os estados que estão comentando nossos vídeos pessoal de alagoas sergipe pessoal da bahia chegar agora aí tem um xará nosso aí também de minas gerais é então a gente fica muito feliz aí com um com a resposta que esse canal tá tendo inclusive esse tema que eu escolhi hoje é um tema que estão bastante gente tá perguntando no canal e eu vim fazer o vídeo hoje fiz até as anotação aqui ó pra mostrar pra vocês vamos lá comprar ou alugar pasto eis a questão e o que é melhor eu vou começar dizendo que não existe o melhor certo é claro que isso aqui é só um pensamento matemático sobre o assunto e eu vou estar fazendo a comparação é da nossa região aqui eu tô aqui no norte do Paraná e vamos tratar da seguinte maneira é um alqueiro de terra aqui para nós de pasto tá aí em torno de 100 mil reais certo então é difícil achar uma propriedade mais barata que essa talvez na sua região e seja diferente mas aqui tá em torno de 100 mil reais então primeira coisa que você tem que desembolsar para comprar uma terra é isso aí talvez você compre essa terra já tem uma pastagem formada muitas vezes vai ter uma cerca mas talvez vai precisar de uma reforma um curral aí precisar talvez fazer ou reformar então é uma questão de infraestrutura que vai depender muito da área que você comprar isso vai ter um custo se você tiver de fazer ou reformar com certeza e pensando nessa linha para o pasto alugado você não tem esse compromisso certo você vai pagar isso eu fiz o cálculo em cima de 35 reais por cabeça de vaca seus 35 reais e vai estar usufruindo da mangueira da cerca vamos lá se você optar por pasto próprio vamos falar um alqueiro 100 mil reais seria o custo da compra eu vou chutar aqui que não teria custo com infraestrutura somente com a compra do gado então em um alqueiro você colocaria quatro cabeças de vaca com a terra bem com a terra boa aí essas quatro cabeças de vaca ia produzir aí para você três bezerros na média por ano ok esses três bezerros eu estou considerando um valor bem baixo eu estou considerando como o posto do fêmea no valorização de hoje seria 1.700 cada um então nesse 1 alqueiro você ia fazer 1.700 vezes 3 você teria aí um lucro anual de 1.100 reais 5.100 reais por ano esse 1 alqueiro com essas quatro vacas lembrando que você tem que ter os 100 mil reais para comprar esse 1 alqueiro e tem que ter mais 14 mil para comprar essas quatro vacas ok pessoal então é um investimento aí de 114 mil comparado com o sítio que você vai alugar vamos pensar da seguinte maneira supondo que você tem esse 100 mil certo e você compra tudo em vaca então você vai conseguir aí comprar suas 30 vacas 29 vacas certo tá beleza mãe comprei 29 vacas 30 vacas onde eu vou por essas vacas aí que está o desafio você precisa arrumar um sítio de mais ou menos 8 alqueires para comportar essas 30 vacas esse sítio de 8 alqueires você vai ter que desembolsar por ano mais 13.400 reais de aluguel por ano ok então você já está aí com seus 100 mil investimentos nas vacas e mais 13.400 reais de aluguel então vamos lá o que essas vacas vai dar de lucro ou perjuízo perdão pela tremedeira aí do vídeo pessoal vamos lá perguntas eu anotei umas perguntas aqui quantas vacas eu compro com 100 mil e 30 vacas quanto de terra eu preciso colocar essas para colocar essas 30 vacas são 8 alqueires ok são 8 alqueires deixa eu melhorar aqui a posição aqui para nem tremer menos vou sentar no chão pera aí acho que melhorou vamos lá para comprar 30 vacas vai 100 mil quanto de terra eu preciso para colocar essas 30 vacas são 8 alqueires quanto vai custar por ano de aluguel para as 30 vacas são 13.400 reais e qual que seria a receita marco vamos ver se eu tenho 30 vacas considero 80% de nascimento de bezerro vai parir 24 vacas dessas 30 vacas certo se para 24 vão fazer a mesma conta da conta do sítio próprio 24 vai dar 1.700 cada bezerro vai te dar aí 40 mil e 800 reais de receita bruta no ano esses 40 mil e 800 reais você tira o aluguel 13 mil e 400 vai sobrar uma receita livre do aluguel de 27 mil e 400 reais no ano ok lembrando que isso é aquele dinheiro que você comprar um sítio em vez de comprar o sítio você fez ele render 27 mil livre do aluguel os custos de manutenção do gado receita remédio e sal eu não tô contemplando em nenhuma das observações próprio e alugado então está fora do raciocínio vai depender também do seu manejo claro então vamos lá se eu ganhei 27 mil e 400 se eu dividir isso pelo meu capital inicial de 100 mil eu vou ter um lucro de anual de 27.4 por cento e se eu diluir esse lucro por mês esse percentual de lucro por mês eu vou ter 2,28 por cento aí ó 27 ao ano 2,28 ao mês beleza isso é o que eu queria passar para vocês eu sei que é um assunto muito polêmico mas você consegue tirar 2 por cento 2.3 por cento aí ao mês investindo em gado e pasta alugada ficou uma coisa de fora aqui pessoal que é a questão daquelas seis vacas que não criou lembra que eu falei que 24 ia criar e 6 não ia criar então tá você vai ter que fazer receita daquelas vacas fazer elas criar com certeza essas 6 vacas essa meia dúzia de vaca vai estar tudo gorda faz o toque nelas se elas não tiver adiantado passa para frente que o dinheiro que você vender elas gorda você compra praticamente uma vaca com bezerrinho no pé ok eu espero ter sido objetivo de não ter feito muita enrolação aqui e espero ter passado a mensagem que eu queria passar muitas vezes a gente quer falar uma coisa mas não acha a palavra certa sabe e eu peço desculpa se eu não atendi a sua pergunta aí se eu não respondi a sua pergunta mas fico feliz de estar podendo mostrar esse conteúdo para você e mais feliz ainda do pessoal ter pedido esse conteúdo então fica assim muito obrigado pela presença de todos eu vou ficando por aqui com a imagem dessa bezerrinha aqui eu não sei se é marcha e fêmea ainda não vi vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se você chegou até aqui deixe seu comentário o comentário hoje é o seguinte ô maico estou falando aqui de tal cidade e tal estado esse é o comentário que eu peço para vocês um grande abraço a todos e até a próxima se Deus quiser fica a dica compensa alugar ou compensa comprar aí vai a minha dica meu sonho é ter uma terra só minha não é porque a matemática diz que não compensa que você não pode ter a sua Deus te abençoe nos seus planos e nos seus sonhos um grande abraço a todos valeu